Seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e Aistec, seu canal de tecnologia E hoje nesse vídeo aqui, vim fazer, é claro, um vídeo de informações sobre análise final do Evo Watch Ultra 3 Esse smartwatch, já estamos aí com ele há alguns dias testando E sim, vou te trazer, é claro, a minha análise final desse relógio Tem mais de 15 informações para que você possa ficar sabendo E é claro, quem sabe aí, tomar a tua decisão de você poder adquirir esse smartwatch Se você quiser adquirir com desconto, tem link na descrição Fale com o fornecedor, é o primeiro link da descrição E fala que você assistiu aqui o vídeo no nosso canal E você quer sim, um desconto aí para o seu smartwatch Evo Watch Ultra 3 Não esquece também, se você não está inscrito no canal Aproveita, já se inscreve agora, é claro, ativa as notificações E também deixa o seu like se você gostou desse vídeo E já inicio a minha análise final do smartwatch Evo Watch Ultra 3 Falando para você exatamente com relação à satisfação com o produto, tá? Eu já falei para vocês em outros vídeos sim, que atualmente esse modelo aqui É a melhor réplica, é a cópia mais perfeita do Apple Watch Ultra original Eu não canso de falar isso para vocês Se vocês querem de fato um relógio que seja idêntico ao original Iniciando aí pela construção, o Evo Watch 3 sim é a melhor escolha Então é uma satisfação porque o relógio tem um acabamento sensacional Tudo muito bem feito As pulseiras encaixam perfeitamente Geralmente tem uns modelos aí que vêm da linha Evo, né? Até mesmo não sendo Ultra, de outros modelos A pulseira não encaixa legal Mas nessa versão aqui, a pulseira encaixou perfeitamente Tudo aqui nesse smartwatch é muito bem feito mesmo Botão aqui, ó, tudo firme, seguro Botões aí funcionais, tá? Muito legal mesmo E o pessoal que acha que esse alto-falante Não tem em todos os furos aqui, né? Tem sim, gente, tá? Talvez na imagem você não consegue ver Mas todos os furinhos são vazados aí Devido ao alto-falante desse smartwatch Então, satisfação com o Evo Watch Ultra 3 é total, tá? Atualmente sim, está declarado que esse smartwatch É o melhor modelo da linha Watch Evo, né? Da linha Ultra, sem sombra de dúvida Outra coisa interessante é sobre a bateria desse smartwatch aqui Eu já falei para vocês em outros vídeos Que o Watch 2, por exemplo, estava durando até mais do que 20 dias Esse aqui também vai durar a mesma coisa Deixando para trás aquela história de que Evo antes durava somente 2, 3 dias Ou até mesmo um dia e meio Agora sim, nessa linha Watch 3 Nós estamos aí com 20 dias de bateria tranquilamente Agora um detalhe interessante Se você deixar aquele modo de tela sempre ligada Aí sim, é natural que a bateria ela consoma muito mais rápido, tá? Mas, se você usar no modo aí tradicional A bateria vai durar bastante tempo, tá bom? Outra coisa interessante sobre minha análise final do Evo Watch Ultra 3 É exatamente sobre os aplicativos e funções E eu já destaco esse pop-up para você Fica bem interativo desse jeitinho aqui Olha só, muito legal mesmo Com todas as informações É um relógio de fato bem completo E os ícones, é uma satisfação com eles também Porque se parece muito com o Apple Watch Ultra Tem muita gente que me pergunta qual o Smash Watch Que tem até mesmo os ícones parecidos com o do original Sim, o Watch Ultra 3 está aqui, olha Os apps, né? São bem parecidos O desenho ali, o formato Com o do Apple Watch original E interessante você saber Que todos os apps que estão aqui Eles são funcionais, tá? Isso é interessante Às vezes vinha uns modelos aí Que tinha alguns apps ali, alguns desenhos ali Que não adiantava de nada Mas nessa versão Watch 3 Tudo que vem nele funciona perfeitamente Já iniciando aí pela bússola Eu vou precisar calibrar ela aqui, né? Mas já mostrei também em outros vídeos para vocês Não tem problema nenhum Mas por exemplo, a bússola aí funciona perfeitamente Batimentos cardíacos O sistema de GPS ali também funciona perfeitamente Sistema de alarme Monitoramento de sono Tudo, tá gente? Funciona perfeitamente Cada ícone desse aqui Tem uma função que você vai utilizar nele Que vai com certeza te atender perfeitamente Outra coisa muito interessante Sobre o Evo Watch Ultra 3, tá? É que ele só tem no tamanho de 49 milímetros Que é o mesmo tamanho aí do Apple Watch Ultra original As mesmas pulseiras também desse relógio aqui São as mesmas que se usa aí no Apple Watch Ultra original Que se usa no Apple Watch 8, por exemplo, né? O tamanho dela aí é de 44 milímetros Sobre Watch Faces É um grande destaque também para esse smartwatch aqui Porque além de ter um brilho de tela aí sensacional Um brilho de tela maravilhoso Você consegue, é claro, estar aplicando várias Watch Faces Tanto pelo aplicativo Fit Cloud Pro Que é o aplicativo desse smartwatch aqui padrão Quanto pelo aplicativo M-Active Então aí você tem uma variedade imensa de Watch Faces Você pode deixar essas aqui no estilo padrão do Apple Watch Ultra original Pode aplicar outras que tem também ali no formato Em outro estilo ali para você nos aplicativos E também, é claro, pode aplicar a sua foto aqui na tela E esse smartwatch também, na minha análise final Eu não posso deixar de destacar É exatamente aqui, olha Essas bordas que são finíssimas, tá gente? Muito fina mesmo Até mesmo comparado aqui ao Watch 2, por exemplo Que eu já fiz um vídeo comparativo para vocês aí O Watch 2 tem a borda mais grossa Já esse aqui sim tem a borda muito mais fina Dando uma sensação até melhor do relógio no pulso Parece muito mesmo com o Apple Watch Ultra original Sobre sistema de notificações É uma coisa também que deixa, claro Qualquer usuário desse smartwatch satisfeito É porque ele te mostra as notificações De todos os aplicativos que você tem no seu celular É isso mesmo Até aplicativo de banco ali, por exemplo Ele vai te notificar aqui no smartwatch Coisa que no Watch 2, por exemplo, não acontece, tá? Em outros modelos anteriores também Já nesse aqui você não perde uma notificação sequer Que chega no seu celular Vem tudo aqui para o smartwatch Esse controle aí das notificações Do que você vai querer receber Se é de tudo ou se não é Você faz esse controle lá dentro Do aplicativo Fit Cloud Pro Que é o aplicativo oficial aqui do Watch Ultra 3 Outra coisa interessante é que esse smartwatch Aqui ele veio sim com os sensores bem mais apurados Ou seja, o sensor bem melhor, né? Em relação ao Watch 2, por exemplo E outros modelos da linha Ultra Porque como ele tem um sistema aqui de bússola É claro, né? Deixa o relógio com o sensor melhorado Bem melhor Então batimentos cardíacos Monitoramento de saúde Sistema de localização que é do GPS Até mesmo o próprio sistema de bússola Tá bem melhor sim Os sensores no geral aqui Do Watch Ultra 3 Agora outra coisa que eu não posso deixar de destacar Nesse smartwatch para você Nessa análise final É exatamente essa opção aqui Sensacional que tem Que eu não canso de falar aqui nos vídeos também Na parte de atividades físicas É que se você, por exemplo, aqui Der uma passadinha e ver Que não tem uma atividade que você precisa Para você fazer aí os exercícios Enfim Você vai lá no aplicativo Fit Cloud Pro E lá você vai conseguir adicionar Essa opção de atividade física tranquilamente Isso não acontece em nenhum outro modelo Da linha Ivo, tá gente? Já nesse aqui Isso é possível Você consegue colocar uma atividade física Depois se retira Coloca uma outra Coisa bem bacana Que isso só se fazia aí No Apple Watch original, né? Já agora sim No Watch Ultra 3 Essa opção veio também Para esse smartwatch Então não tem como dizer que sim O Watch 3 não seja o melhor O mais completo atualmente Não adianta Pode ter É de tamanho diferente, gente O Watch Ultra 3 sim É o melhor modelo atualmente É a melhor versão Para você adquirir no momento Porque é o que mais Chega perto É o que mais se parece Com o original E a gente vai fechando O nosso vídeo de análise final Desse smartwatch Falando mais uma vez Sobre os alto-falantes E a gente já acrescenta A parte de Chamadas telefônicas Esse smartwatch Ele faz e recebe chamadas E sim O áudio aqui É muito bom, tá gente? Ele tem um alto-falante grande Eu particularmente Não gosto de estar utilizando Chamadas Pelas pelo celular Via relógio Mas tem gente que curte sim Então assim O áudio é muito bom mesmo Pode ficar tranquilo Não tem falha O alto-falante Veio aí digamos Reforçado Comparado aí A versões anteriores Então isso aí Você também Não vai encontrar Problemas, tá? E a gente fecha Falando para você Exatamente Sobre conexão Esse smartwatch Aqui na versão 2 Que é o Watch 2 Por exemplo Ele já tem uma conexão Maravilhosa Que ele não tem um delay Muito grande, sabe? Quando você liga o relógio Para poder parear Com o seu celular Já o Watch 3 Está bem melhor ainda Ligou o relógio Automaticamente A conexão já acontece É muito fácil A conexão É muito fácil A configuração aí Do Watch 3 Com o seu celular Com o seu celular Esse relógio De fato Está de parabéns É claro Não estou dizendo Que esse relógio aqui É um relógio Apple Tá? Mas ele tem sim As limitações dele É óbvio Mas com certeza Vai te atender Perfeitamente Se você também Compreender Que esse relógio aqui Ele é 20 25 vezes mais barato Comparado ao Apple Watch Ultra original Tá bom? Então está aprovado sim Atualmente De acordo com a data Da gravação Desse vídeo O Evo Watch Ultra 3 É a melhor versão Que tem para você Adquirir no momento E sim Satisfação total É um relógio Muito bom Tá certo? Não tem muita coisa Mais a ser falado Porque algumas funções Acaba repetindo E sendo igual Aos outros modelos Que a gente também Já falou aqui no canal E até mesmo No vídeo de unboxing Desse Watch Ultra 3 Tá certo? Mais uma vez Muito obrigado Para a tua audiência Aqui no canal Se fiquei faltando Falar alguma coisa Deixem embaixo Nos comentários Um grande abraço E até a próxima Tchau